Estamos aqui no Bombapete 2024 e hoje eu vou tentar ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. Estamos aí no grupo B com Alemanha, Senegal e Estados Unidos. E não vamos jogar de bobeira, vamos de nível extremo, o oitavo nível do jogo. Os convocados da seleção são esses aí que tá na sua tela, o Vitor Roque e o Hendrik vão pra essa Copa do Mundo. E a formação do Brasil aí, o time titular no ataque, Rodrigo Vini Jr., Vitor Roque. O Neymar tá armando aí como meia atacante, Casemiro Douglas Luiz como volantes, Renan Lodi, Danilo, Militão e Marquinhos na defesa com o Ederson no gol. Sacanearam demais o Vitor Roque e deixaram ele com o cabelo do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Talvez dá até sorte, né? Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e deixa aí embaixo até onde vocês acham que a gente pode chegar e se de repente a gente pode conquistar o título. Bola rolando, hein, cara? A camisa do Brasil tá maneirona. Já vamos começar na tabelinha tentando o ataque. Aí o Malvadeza puxou na frente e os americanos são lentos. O Vini é muito apelão aqui em velocidade. Tabelou trabalha com o Lodi, volta pro Vini, lateral é nosso, cara. Começando na pressão. Mais uma dos americanos, finalização ali de graça pro Ederson. Vini, vamos Rodrigo, vamos Vini de novo. Já prepara o Canudo. Bateu mal demais, fim do primeiro tempo. Olha o cabelo do Vitor Roque. Tá igual do fenômeno. Tem bola chegando. Os Estados Unidos com o Johnson. Ah, tá chegando. Esse nível é muito apelão. Bola pro Vini. Agora, jogadinha manjada de PS2, pai. Rolou pro Vitor Roque no travessão. E a bola com o Rodrigo vai sobrar pra gente. 0x0 então no primeiro jogo. Vamos encarar o Senegal agora e é o seguinte, hein. Vou dar uma chance pro Hendrick. É, eu sei que o Richarlison também tá querendo a dele. Mas dessa vez é Hendrick de centroavante. Jogo dificílimo contra a seleção africana de Senegal. E uma derrota aqui pode sacramentar a nossa eliminação na primeira fase da Copa de 2026. Já dá aquela puxada pro meio, acha espaço pro Hendrick. Cava por cima no raio. Vai Rodrigo, excelente bola. Olha o golaço. Olha o golaço. Mano, tiramos de cavadinha. Bola na área. Senegal dominando. Batendo no pé da trave. Tirou uma tinta ali que ficou até estranho, véi. Olha o chute. Casemiro, Rodrigo. Rodrigo Hendrick. O Vini apareceu sozinho. Solitário bate ela de primeira. Vini Júnior. Vini Júnior. Ai, mano. Isolamos. Rodrigo domina. Acha espaço. Hendrick rolou pro Danilo. Agora na braba pro Ney. Pro Ney. Girou. Olhou. Bateu. Perdeu. Perdeu, mano. O Neymar. Aí não pode, né? Brasil empata novamente zero a zero. Quis o destino que mesmo com os dois empates estamos aí na segunda posição. Isso porque a Alemanha bateu o Senegal e os Estados Unidos. Vamos encarar então os alemães e precisamos de uma vitória pra avançar pras oitavas. E o Rodrigo vai pro banco. Eu vou botar o Rafinha. Gabriel Jesus pode até ter uma... Cara, eu vou botar o Gabriel. Deixa o Pombo no banco. Vai, Gabriel Jesus. E a formação é essa. Porém, a gente precisa ser um pouco mais ofensivo. Então, eu vou botar o Paquetá no lugar do Douglas Luiz. Deixar só o Casemiro ali mais forte de marcação. Só vamos, hein, cara? Temos que bater a seleção que já tá classificada. Quem sabe eles já vão dar uma tirada de pé ali e pode nos ajudar. E ô, 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 já tem presente, hein? Rafinha dominando o goleiro, saindo. Enquanto ele cavar, Manuel Neuer segura. Tem cruzamento, tem o toque. Perdeu a DM. E na loja, tocando pro Vini. Marcação alemã, deu mole, hein? Olha o Vini. Disparou, acelerou. Zagueirão fez o corte no carrinho. Vini já tava lá na frente. Bola sobra pro Rafinha. Tenta achar espaço, gira pra lá, gira pra cá. Tocou pro Casemiro. E eu dei uma viradinha, mano. Tinha que ter chutado agora, ó. Aí eu puxei um pouco mais pra fora. A gente perdeu aí na força. Vini Jr. Deixou dois na saudade. Lindo o lance do malvadeza. É agora, Brasil. Pintou, pintou um golaço. Ah, na hora do chute. 0x0 vai acabar o primeiro tempo. Por enquanto, a gente tá dependendo de um empate, né? Entre os Estados Unidos e o nosso primeiro adversário nessa Copa, que foi Senegal. Aliás, foi o inverso. Neymar fez a finta. Botou na frente, acelerou e caiu na falta. Foi quase um pênalti, mano. E machucaram o Neymar. Era só o que nos restava, velho. Era só o que faltava. Neymar sendo carregado de maca. Aqui é meio gol pro Paquetá. Vamos encher o pé. Vem cacetada nela. O goleiro alemão. Olha o Neuer buscando. Uma cacetada do Paquetá. Só não foi tão no canto. Mas aí a cobrança pegou a defesa desprevenida. Gabriel Jesus explodiu na barreira. Os caras fecharam. E o Neymar tá voltando lesionado. Aí tá difícil. A gente tá ficando fora da Copa. Presenta-aço pro Vini Júnior. Que isso? Que isso? Que isso? É gol. É gol do Brasil, rapaziada. Vini Malvadeza. Quando eu já não mais acreditava, o zagueiro alemão falou. Vou te ajudar. Vou te dar essa bola. E ele deu. Aí o outro zagueiro falou. Hum, eu vou te ajudar também. Vou deixar ela bater em mim. E mata o Neuer no contrapé. E foi isso que aconteceu. E ela é perigosa. Cruzamento. Tira a defesa. Danilo completa pro meio. Fim de papo. O Brasil comemora. E foi na bacia das almas com esse gol do Vini. Estamos aí nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos lá então, hein? Os Estados Unidos venceu o Senegal. Se não fosse o gol do Vini, a gente estaria eliminado. No grupo A passaram França e Eslováquia. Mas também era um grupo aí bem fraco, né? Romênia, Malta. Grupo C, Bélgica e Argentina. No grupo D, Espanha e Holanda. Eita. Portugal e Croácia no grupo E. No F tem Uruguai e Macedônia. No grupo G, Inglaterra e Colômbia. E no grupo H, Suécia e Suíça. Olha só que maneiro. E eu falei Senegal no Brasil? É Senegal. Mas olha só que curioso, véi. Meio bugado. Tem dois Senegal, véi. Um foi eliminar. Os dois foram eliminados. Tanto no nosso grupo, quanto no grupo G. Aí saíram os duelos das oitavas. E se liga. Brasil e França. Caso a gente passe, será Holanda ou Bélgica. Tem Portugal e Macedônia, Inglaterra e Suíça. E lá do outro lado, Suíça e Colômbia, Suécia e Colômbia, Uruguai e Croácia, Espanha e Argentina. E Alemanha versus Eslováquia. Te mentir não, hein, mano? Vamos pra cima da França e a mesma escalação que começou aquela Copa. Tentar entrosar mais, né? A gente testou vários atacantes, nenhum funcionou. Então voltamos aí com Vitor Roque, que provavelmente vai ser o atacante do Brasil na Copa de 2026. Aqui a França vem com Griezmann. Meteu essa. Tentou de cabeça o Rabiot. Renan Lloyd recuperou. Chamou o Ney. Falta nele. Isso. Vitor Roque tomou a frente e caprichou o Vitor Roque. O Brasil vem de novo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Inverte essa jogada lá pro Vini. Boa bola e que domínio do Malvadeza já tirando o zagueiro. Ele tenta acelerar. Segurou. Esperou. O Ney tá marcado. Agora não tá mais. Tem bola chegando. Vitor Roque já limpou. Bateu. Guardou. Vitor Roque incorporando o Ronaldo Fenômeno. Com aquele cabelinho do Cascão. Ele faz o primeiro dele em Copas do Mundo. E a primeira dele, né? Gabriel Jesus tá nessa aí. Mas até hoje nunca marcou. O Brasil sai na frente da poderosa seleção francesa. A França vem com tudo. O Brasil falhou. Antony Griezmann. Quase, quase empata. Já limpou pro Rodrigo de novo. Chamou o Neymar. Vai, Neyzinho. Vai, Renan Lodi. O Brasil começou a jogar, hein? Começou. Olha o chutaço. Vamos, Rodrigo. Vitor Roque disparou. Bola pra ele. Ele e o gol. Era ele e o gol. Mas também tava impedido pra caramba. A França vai ter a última bola. O Brasil faz o corte. Vai acabar. Vamos descontando 2006. Onde a França nos eliminou nas quartas de final. Os franceses ainda acreditam. Aqui Marquinhos rasga pro meio. E fim de papo. Eliminamos Mbappé e companhia. Olha o Benzema ali. Ele resolveu voltar a jogar pela seleção francesa. E tá aqui na Copa. Resultados, além de passarmos pela França, a Bélgica eliminou a Holanda, hein? Vai ter então reviravolta da Copa de 2018, onde a Bélgica nos tirou. Portugal eliminou Macedônia. Inglaterra a Suécia, a Suíça. E a Suécia tirou a Colômbia. O Uruguai perdeu na prorrogação nos pênaltis pra Croácia. A Croácia, seja no videogame ou na vida real, eles sempre levam a partida pra prorroga. Mesma coisa que aconteceu a Argentina, hein? 2x1, eliminou a Espanha. E a Alemanha, 2x1 na Eslováquia. Então, ó. Se liga. Vamos encarar a Bélgica. E a Bélgica já ganha essa bola. Olha o chute! Olha o gol! Gol da Bélgica, Benteque! Estávamos até agora invictos. Não tomando nenhum gol. Mas aí começou ruim, hein? Falha ali, ó. O cara deu uma travada com esse gramado molhado. Os caras estão esquecendo da bola, ó. Militão dominou e ficou travadão. Vamos lá, Brasil. Saindo com o Danilo. Bota ela na frente. Vai, 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 vai. Traz mais. Mais um pouco. Agora. Tapa no Ney. Capricha, Ney. Ah, mano. Na canhota o Neymar está de caô, velho. Está de caô, velho. Eu não estou de mexer, né? Mas vamos mexer dessa vez, ó. Neymar está seta para baixo. Danilo, Lodi e também o Rodrigo. Então o Rodrigo vem o Rafinha para o jogo. O Neymar, ah, cara. Vou ter que sacar, né? O Neymar deu aquele chute ridículo por causa disso. Vou colocar aqui, ó. Nosso time não tem muitas opções ali no banco para jogar na frente. Mas o Paquetá consegue fazer isso. Então vamos de Paquetá. Vamos tirar o Renan Lodi e botar o Alex Telles. Pelo menos essas três alterações. E bora para o jogo. Vamos lá, Brasil. O Juizão não deu. Acréscimo. Pode ser que ele vai deixar só mais esse ataque. Aí o Vini. Tocou. Vitor Roque. Ah, olha o presente. Olha o presente para o Rafinha. Perdeu Rafinha. Vini Júnior. Que cagada. Que cagada. Que cagada. Que cagada. É gol do Brasil. Vini Júnior. No apagar das luzes. No último lance. Mais uma bobeada, cara. Foi assim contra a Alemanha. O negócio é pressionar com dois atacantes. Que a inteligência artificial não sabe sair jogando. Apresentaço. E olha só que sorte, cara. Bola explodiu. O zagueiro cortou. Explodiu no Vini. Morreu na rede. Empatamos o jogo. E vamos levando a partida para a prorrogação. Que jogo, hein? Quartas de final eletrizante, meu parça. Vamos lá então, hein? Sem fazer mais alteração. Porque eu acho que no Bomba só tem as três realmente que a gente já fez. Apesar de serem seis no total quando se vai para uma prorrogação. Vai, vai. Vai, vai. Bélgica começando. O Brasil tem que jogar mais concentrado. Tem que jogar firme e forte. Não pode tomar gol de jeito nenhum. Bola para o Hazard. O Hazard não se aposentou, não, hein? Ele está de volta para a seleção belga. Então chegando. Marquinhos em cima. Cruzamento. Perigoso demais. Paquetá dominando e saindo. É com o Douglas Luiz. Vamos lá, Brasil. Agarra essa bola no pé do Douglas. Ele sai com o Vini. Do Vini para o Vitor Roque. O passe foi forte. Mas o Vini recupera esse passe errado belga. Temos falta. Temos falta, senhoras e senhores. E cartão amarelo para o Vertogen. Carrinho em cima do Vini. Daqui é. Não temos mais, né? Não temos o Ney. Então vamos de Paquetá. No chumbo grosso. Caprichou na bomba. A força foi top, cara. Passou por cima da barreira. Porém a gente tirou demais do goleiro do Courtois. Segundos finais, hein? Vem Brasil de novo. Vai ter mais uma. E é essa. Vai, Vitor Roque. Está marcado. Eu tentei arriscar dali mesmo. Para não perder, né? E bola para o Rafinha. Chutou de novo. Está tudo batendo nos belgas. O Paquetá buscou. Vem Brasil. Vamos lá, Brasa. Achou espaço. Olhou para a área. Caprichou. Vitor Roque. Subiu. Bola vai pingar para o Douglas Luiz. Casemiro também. Olha a Bélgica. Cortuá. Cortuá na fogueira. Conseguiu se livrar. E a gente vai para a disputa de pênaltis nessa Copa do Mundo. Quartas de final. Assim como em 2018, né? Brasil versus Bélgica. Naquela os caras ganharam por 2x1. Bora, Vitor Roque. Capricha. Não. Começamos mal, rapaziada. Cortuá defendeu. Agora é contigo, hein, Ederson. Depois de muitos anos, banco do Alisson. Ele vai brilhar nessa disputa. Benteque perdeu o pênalti. Aí, Vini Júnior. Canto alto. Boa malvadeza. Tiramos o Cortuá até da foto. Brasil em vantagem. É contigo, Ederson. Perdeu. Bateu na trave. O Ederson acertou o canto, mas eu achei que seria gol. Aí o Rafinha. Na batida. Hum, canto baixo. Cortuá não pega. Brasil pode abrir 2 se a gente pegar do irmão do Hazard. O Thorgan Hazard. Ele bateu, cara, no canto oposto. 2x1. É contigo, Paquetá. Vamos lá, Paquetá. Vai. Canto alto. Cortuá não chega. O Brasil pode avançar se a gente pegar essa do Hazard. É o Ederson. O Hazard não se aposentou. Está aí na parada. Mas temos a chance de novo. Casemiro. Vai, Casemiro. Vai, Casemiro. Chute no meio do gol. O Brasil vai às semifinais da Copa do Mundo. Está achando que essa seleção que está sendo considerada uma das piores da história. A gente vai tentar conquistar o título. Caraca, hein, moleque? Temos a Inglaterra nas semifinais. O time inglês eliminou Portugal na prorrogação por 3x1. E do outro lado da chave vai ter um jogo entre Suécia e Croácia. Eliminou a Suécia. Então vai para as semifinais porque a Argentina tirou a Alemanha. Semifinal de lá, Croácia versus a Argentina. Será que vai dar Brasil e Argentina na final da Copa? Artilharia de momento. Simone aí da Argentina. Sete gols. Está de brincadeira, hein? Vamos ver qual é dessa cobrança. O Militão sobe alto, cara. Phil Folden. É gol. É, mano. Gol da Inglaterra. Pode para o Malvadeza. Cortou o primeiro e a Acceleration. Bota ela na frente, Vini Júnior. Vamos lá para a linha de fundo. Segurou. Olhou. Nenhum filho de Deus. Ele bate. Uh. Victor Roque atrapalha. Bola explodiu no Victor. Casemiro ganhou. Aí o Ney. Conserta essa para o Vini. Já botou na frente. Agora Vini tira do goleiro. Defendeu. Hans Daly. Lançamento para o Sterling. Olha só o perigo. Ederson. E o Brasil corta, sai no contra-ataque. Militão. Ganhou essa no físico. Toca com o Ney. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Neymar. Bora. Vai ser agora, moleque. Vai ser agora. Olha o Vini passando. Dominando. Ney. Bola contigo. Chama. Vamos lá, Rodrigo. Ney de novo. Vai, Neymar. Pegaram ele. Pegaram o juiz. Deu vantagem numa vantagem que não queria. Ele não parou, velho. Ah, ele deu vantagem. Não teve vantagem. Mas ele não parou também. Mas que se dane. Ele pensou assim. E aí a Inglaterra tenta. Sterling na cara do gol. Ai. Ainda bem que ele não fez. Era a chance do 2x0 para a Inglaterra. Douglas Luiz. Já adianta lá no Neymar. Toca. Vitor Roque. Brasil com o Rodrigo. O raio limpou. Um limpou. Dois. Falta nele. E daí é Neymar na cobrança. Vamos lá, Neizinho. Vamos lá, Neizinho. É caixa Neymar Júnior. Empato. Jogo para o Brasil. No apagar das luzes. A seleção brasileira empata. De novo no mata-mata. Evita a eliminação. E por enquanto. Estamos indo para a prorrogação. Já nos acréscimos. E é isso que aconteceu, né? Prorrogação Brasil versus Inglaterra. E vamos fazer um atacadão de mexidas. E o Neymar se lesionou. Ah, era só o que faltava. De novo, né? De novo o Neymar se machuca. Segunda vez só nessa Copa. E na vida real é sempre. Vamos colocar então, cara. No lugar dele é o Paquetá. Eu vou dar uma chance para o Pombo dessa vez. Vitor Roque sai. Rodrigo seta para baixo. Vai dar lugar aí, mano. Para um atacante. Vou ter que botar o Rafinha. E, velho, eu queria fazer mais alteração. Douglas Luiz seta para baixo. Mas não temos, né? Não dá. Aqui no jogo não permite. Inglaterra na linha de fundo. Puxou o cruzamento. Perdeu o Harry Kane. A bola sobrou para o cara mais perigoso. Mas dessa vez demos uma sorte daquelas. Seleção Brasileira está castigada, velho. Os caras estão com o pé nas costas. Todo mundo ali no drama. Bola para a Inglaterra. Estou falando, cara. O Brasil está morto em campo. A Inglaterra vai lá e faz 2x1 com o Kelvin Phillips. E olha o Brasil. Bola sobrando para o Paquetá. Vamos acreditar. A marcação veio. O tapa no pombo. Limpou. Que lance. Que golaço do Richarlison. Para calar a boca dos críticos no videogame, pelo menos. Ele disse que era o camisa 9 do Brasil para a próxima Copa. E, por enquanto, pelo menos nesse jogo, ele decide empatando a prorrogação. Quadrado e x-x ali para tirar dois jogadores mais um goleiro na finalização. Olha só, moleque. Invocado o Richarlison. Canetinha, mano. Canetinha. E parece que vai acabar o jogo. A Inglaterra ainda vai ter mais um lance. Bola para o Mason Mount. Defendeu o Ederson. E, senhoras e senhores, vaga na decisão. Vai para a disputa de pênaltis. Combo na bola. Primeiro na batida. Atirou o Hans Daly. Bateu bem demais. Canto oposto do goleiro. Aí o Rashford. Ele e o Ederson. Ele e o Ederson. Chegamos a tocar na bola, cara. Veio o canto baixo. Aí o Vini Júnior. Canto baixo também. Vamos lá, Brasil. 100% nas batidas. É o Kelvin Phillips. Fez um dos gols da Inglaterra. E cobrou bem demais o pênalti também. Ederson, por enquanto, não pegou. É contigo, Rafinha. Vem para a bola. Na gaveta. No ângulo. 3x2. Pega, hein? Pega. Vai que é tua, Ederson. Vai que é tua. Canto baixo de novo. Os dois gols ali que o Ederson acertou o canto. Foi no canto alto. Bola veio no canto baixo. Aí o Paquetá mete o quarto. Vamos lá, Brasa. Vamos lá, Brasa. É contigo, Ederson. Pega essa. Externa em nela, Ederson. Agora no canto alto. Defendemos o quarto pênalti. E se o Casemiro fizer, acabou. Se fizer, acabou. Acabou. Dessa vez a gente não bateu no meio. Se tivesse batido, o goleiro tinha defendido. O Brasil vai à decisão da Copa do Mundo de 2026 no Bombapete. E adivinha contra quem? Contra quem? A Argentina tirou a Croácia por 3x1. Se fosse a Croácia, a gente poderia dar o golpe de 2022. Mas a Argentina vai ser a final mais absurda da Copa do Mundo. Igualando França e Argentina. Foi um jogo histórico, né? Eu quero levantar essa taça no Bombapete no Wave Football 2024 de PlayStation 2. Bola num gramado mais lindo que o outro já rolando. Vamos lá, Brasil. Dessa vez vamos ficar esperto, né? Não começar perdendo, tomando gol. E sim fazendo um a zero. Aí Vitor Roque dele para o Neymar. Neymar na trave. E ele está lesionado. Eu vou ter que sacar o Neymar aí no segundo tempo. A gente está forçando ele no jogo mesmo lesionado. Mas realmente não foi a Copa do Ney, né? Até agora ele tem a abraçadeira aí para levantar a taça. Mas sei não, né pai? Sei não. De repente a gente mesmo com ele lesionado, pela moral que ele tem aí no Brasil, como capitão, a gente pode segurar ele. Só se o cara se lesionar mais grave ainda. Mas a Argentina passou ali. Vem o Acunha. Corte não. Tira, né? Todo mundo dando carrinho. Ninguém pega. Ah, de novo, véi. Lionel Messi. Abre o jogo. Abre o placar para a Argentina. Bora, Vini. Vitor Roque. Escapa. Olha o Vitor Roque. Olha o Vitor Roque. Que jogadaça. Que golaço de cavadinha. Cavadinha merecia. Merecia muito. A gente veio driblando. Cinco, seis argentinos vieram juntos atrás do Vitor Roque. E a Argentina vem de novo. Palma, Ederson. Um milagre. Até os veteranos como o Di Maria, que já disse, né? Que a vazar da seleção argentina está aqui também. Permaneceu os grandes talentos. Bola no alto. Brasil tirando. Vitor Roque. Vamos, Vini. Ah, não está dando. A Argentina de novo. Olha a batida. Ainda bem que ele pegou mascado. Tem jogada. Está invadindo a área. Bateu. Segurou firme, Ederson. Bota ela no chão. Vamos sair, Brasil. Vamos lá, Renan Lodi. Mais um ataque para a Argentina. Acaba o primeiro tempo. A Argentina teve chance para fazer dois, três a zero. E não fizeram. E não fizeram. Caraca. Para, velho. Para. O Messi quase mete um golaço de voleio. Tem o Vitor Roque disparando. O Brasil já viu bola para ele. E limpou. O goleiro é pênalti. Penalidade. E cartão vermelho para o goleiro argentino. Olha só o drama. Aí me disse, não foi? Vitor Roque. Na resposta, o Neymar. Ele está lesionado. Mas é o melhor cobrador de pênaltis do mundo. Foi para a bola. E bota o Brasil no jogo de novo. Vitor Roque. Uma mistura da juventude com os veteranos. O Vitor sofreu o pênalti. E o Neymar, com toda a sua experiência, deslocou o Martínez. E o Brasil empata o jogo. E agora está com um jogador a mais. Mas a Argentina é guerreira demais. E chegar para meter dois a um. Eu não acredito, velho. Os caras estão com um a menos. Olha só o espaço que o Acunha ganhou. E recebeu para sair correndo à vontade. Argentina dois a um. Vamos lá, Brasil. Temos um jogador a mais, hein, cara. Tem jogador a mais. Bola para o Lodi. Já encara. Puxa para o meio. Achou o Vini. É contigo, Vini. É contigo, Vini. E lá está Emiliano Martínez. Bola para o Ney. Tentou. Tira a defesa da Argentina. O Brasil pressiona, mas não pega. Aí o Vini domina. Juizão só deu dois de acréscimo. É agora. Vitor Roque. Falta nele. Falta no Vitor Roque. E mais um jogador pendurado. Otamendi agora. Temos a bola do jogo na cobrança de falta. Com o Neymar lesionado. Vamos lá, Neymar. Concentração, garoto. Capricha nessa. Tem que fazer para o Brasil não perder da Argentina. Neymar Júnior brilhou na final da Copa do Mundo. Mesmo lesionado. Fez o gol de pênalti. E empata no último lance. Da cobrança de falta perfeita. Bater falta é com nós, pai. Bater falta é com a gente mesmo. O Brasil empata um 2x2. E vai ter mais um lance para a Argentina. Juizão não encerra o jogo. O Messi ainda está em campo. O Neymar lesionado segue. Argentina. Não vai ter esse lance. Vamos lá para a prorrogação. Mais um 2x2. Ai, me matar do coração. A Argentina dispara. Mais uma bola que o Marquinhos salva. Vamos lá, Brasa. Contra-ataque, pai. Vai. Ney, Ney, Ney. Casemiro. Vai, Vini. Olha quem passa. Dispara. Renan Lodi vai receber. O Brasil tem mais essa. Fintou. Achou uma brecha para o Casemiro. Bater para o gol. Bateu na defesa a Argentina. Militão está ali só cercando. A Argentina vem na cobrança rápida. Para tentar pegar o Brasil fora. Militão não estava na área. Vem o chute de longe. Bateu longe, Paredes. Um minutinho de acréscimo. O Brasil vem. Ai, o Vini. Tenta achar uma brecha. O juiz quase me atrapalha. Mas sacou o Neymar. Caiu. Cavou a falta. Aí ele acabou. Ele não quis saber. Vamos para mais uma disputa de pênaltis, moleque. Vou deixar o Neymar sendo o quarto a cobrar. Porque tu está ligado, né? Ele está lesionado. Vem Vitor Roque na bola. Cobrança de segurança no meio. Brasil 1x0. Julian Alvarez. Ele e o Ederson. Ele e o Ederson. Também no meio. Os caras estão acreditando. Estão confiantes. Bem-vindo, Júnior. Vai. No meio de novo também. 2x1 Brasil. Vamos que vamos. Raio de Maria. Ele com a canhota. Ah, Ederson. Vamos nela. Falta o pouco. Vai, Rodrigo. Para fora, Rodrigo. Para fora. Perdemos o terceiro pênalti. Aí a Argentina tenta crescer no jogo. O Ederson pegou. Pegou o do Lucas Ocampos. Neymar. Lesionado o Ney. Ele fez no tempo normal. E também depois na disputa. Neymar Júnior. Vamos pegar Ederson. Aí o Rodrigues. Camisa 18. No pé da trave. A Argentina desperdiça com o capitão. E agora temos Casemiro. Ele decidiu as duas últimas disputas. Ele que foi o último a bater. E vai ser nessa, eu espero. Vem para a bola. Acabou. O Brasil conquista o Exa em 2026. Jogando ao menos no Bombapete. Uma seleção ali que a gente mesclou com vários veteranos. Mas trouxe alguns jovens. Vitor Roque foi um dos destaques. Conquistamos a Copa do Mundo. E aí a taça. Não é a taça oficial da Copa. Mas o Neymar vai levantar. Já ganhou medalha também. Taça dourada por dentro. E prateada por fora. É isso aí, mano. Copa do Mundo da FIFA. Brasil campeão mundial pela sexta vez. Tamo junto, rapaziada. Se assistiu até o fim, comente. Exa. Eu queria saber que você assistiu. E ganhar um coração aí para todo mundo comentar rápido. Eu estou mandando. Tamo junto. E até a próxima.